Para que perguntarmos tantas vezes o que Deus me deu a vida, o que Deus te deu a vida? Simplesmente para vivê-la, para se torná-la mais vivida e sentida. Não para cruzarmos os braços e morrermos na própria cruz que carregamos. A cruz que carregamos, ela tem de seguir até o final. E quando chegarmos ao final da nossa caminhada, não é um sinal de morte, não é um sinal de despedida. Simplesmente é um reencontro com o nosso Criador. Porque mesmo antes de vir ao mundo, poucos sabiam dessa beleza imensa que o Senhor a mim tinha reservado. E com certeza eu acredito naquele que tudo pode, o nosso Pai Celestial. E com certeza ele me prepara ainda um lugar no paraíso, um paraíso celestial, onde eu posso estar com todos os anjos e santos, intercedendo por aqueles que aqui embaixo precisam da misericórdia do Senhor. Precisam do amor do Senhor, pessoas que ainda não conhecem a divina misericórdia do Pai Celestial. Os que vivem não por si, mas vivem pelos outros. Deus te deu o dom de caminhar, realizar, sonhar e construir, construir uma vida nova, diferente. Não fale o nome do Pai em vão se você não acredita nas suas maravilhas e nas suas obras. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele me curou. Ele me trouxe aqui para dizer, acredite naquele que tudo pode. Eu passei pelo fogo da vida para me tornar um diamante. Um diamante bruto que passa pelo fogo para saber valorizar a vida. Através da fome, das drogas, do álcool, de tudo. Mas Deus me renovou para que eu pudesse ser um exemplo de vida. E dizer a você, tudo o que você precisa está dentro de você. Acredite. Primeiramente, ame você. Para você ser amado pelos outros. Quem mais tem a ser você? Para você ser amado pelos outros.